eu quero um beijinho ele quer um beijinho, dá um beijinho nele Carol ai eu quero um beijinho dá um beijinho dá um beijinho nele Carol o que que é o irmão tá fazendo? eu quero um beijinho é porque vocês não viram o tanto de beijo que ela deu em mim aqui na barriga dela olha lá Carol, eu quero beijo então, você deu no papai deu um monte em mim e no irmão? mas nem chegou perto Carol, como é que é o beijão no papai olha lá lá não foi beijo não, como é que é o beijo do irmão o beijo do irmão Carol não me enri não me enri ai filho, o pai também fez que bacana, coitada Carol, o que que você queria fazer agora? fala pro irmão, o que que você queria fazer agora? na onde você quer passar maquiagem? na onde? não, só se ele não beija isso é hora de passar maquiagem? um beijo demorado nossa bateu bateu dá um abraço nossa, que fala que rosto duro, irmão Carol, Carol, Carol olha aqui, olha aqui olha aqui, eu vou dar beijo ao irmão e aí olha aqui ok Até estrala o beijo dela Olha aqui, eu vou lá na cozinha, tá bom? Dá beijinho na mãe pra eu ir lá fazer a nossa janta O que a mamãe vai fazer de janta, Carol? Sopa de queijo e batata Tchau, filho Vocês me descabelaram Aí a mamãe foi embora Ai, amor Cuidado aí Não, não, doeu Olha Os caras do banheiro Ai Vamos lá na sala? Vamos lá achar maquiagem? Dá um beijo, um beijo, um beijo Fala pra ele, ajuda eu a achar maquiagem Vamos lá achar maquiagem Vou pegar maquiagem Vai no colo do irmão então Vai lá no colo do banheiro Vamos levar essa mamadeira lá na cozinha Vamos lá no colo do banheiro Vamos lá no colo do banheiro